É um prazer enorme poder estar aqui pintando na tele Rodrigues Lima, saber um pouquinho sobre o histórico aqui de uma pessoa, né? Onde aqui foi a antiga Praça do Relógio, que foi demolida entre 1942 a 1945. Um negócio que eu não sabia. E aqui está construindo um novo trabalho sobre esse histórico, para saber cada dia mais sobre cada momento, para nós resgatarmos mais sobre a nossa história aqui de uma pessoa.